Bom, e a gente segue tirando todas as suas dúvidas sobre as eleições do próximo domingo. Quem entra na conversa com a gente a partir de agora é Alice Coelho, que é coordenadora da Central de Atendimento ao Eleitor do TRE Paraíba. Alice, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Correia e obrigado por trazer mais informações, nos ajudar a trazer mais informações aos nossos telespectadores e eleitores. Bom, agora há pouco a gente estava falando sobre o e-título. A gente sabe que essa é uma ferramenta que ajuda muito. Mas tem aqueles eleitores que não têm familiaridade. Mas aí perderam o título. Como saber onde vai votar, o número da sessão, o que é que eles podem fazer? Boa noite mais uma vez. Boa noite a todos, muito boa noite, Simon. Pois é, agora é o momento do eleitor começar a se preparar realmente, porque agora a nossa contagem começa a ser em horas, né? Falta um pouco mais de 36 horas para a gente começar as eleições. Enfim, aquele eleitor que não tiver acesso ao seu local de votação, sua sessão eleitoral, não puder baixar o seu e-título, então ele tem um canal, ele pode acessar através do canal da Justiça Eleitoral, o site do TRE da Paraíba, o site do TSE também. Pode comparecer presencialmente nos cartórios eleitorais e pode ligar também para o telefone, o 3512-1500. Então nós estamos com um plantão e todas as informações que o eleitor quiser obter, pode ter essas informações através desse número de telefone que eu mencionei aqui, o 3512-1500. Alice, na hora de comparecer lá à sessão eleitoral, o que é que pode e o que não pode? Ele sempre tem essas dúvidas, né? Em relação a uma camisa, adesivo, se pode levar cola, não é isso? Sim, isso. A cola, a gente até sugere que o eleitor leve, porque a gente sabe que existem aqueles que quando chegam na frente da urna eletrônica, às vezes dá aquele branco. Muito bem, Alice. Bom, a gente estava falando sobre o que pode e o que não pode, né? Na hora da votação. Relembre aí, ou seja, volta aí a falar para a gente, explicar para a gente o que é que é permitido. Então, é importante que o eleitor, né? A gente estava falando sobre a cola, a gente orienta que esse eleitor anote, faça as anotações necessárias sobre o número do seu candidato, o número do vereador, o número do prefeito, para que não dê aquele branco no momento da votação. Quanto a vestimenta, existe uma dúvida muito grande. O eleitor pode comparecer com a camisa do candidato, com acessórios do seu candidato? Pode. Pode votar com a camisa dos seus candidatos, com boné, com bóton, com adesivo. Enfim, enrolados em bandeiras, que a gente tanto vê eleitores comparecendo nas sessões eleitorais dessa forma. Mas o que não pode? O eleitor, ele não pode começar a expressar, né? Ostensivamente a sua preferência política, o seu candidato, a sua preferência partidária. Isso não pode. Essa manifestação, ela tem que continuar sendo de forma silenciosa. O eleitor também não pode, no dia da eleição, aglomerar, né? Não pode distribuir santinhos, não pode mais fazer carreadas, passeadas. Então, é o momento do eleitor chegar no seu local de votação, exercer a sua cidadania, votar e se retirar normalmente, rapidamente do local de votação e aproveitar o seu resto de domingo e esperar o resultado final, às 5 horas da tarde, quando as sessões começam os seus encerramentos e a gente começa a divulgar o resultado da eleição. Alice, inclusive, quem faltou ao último pleito, né? Em 2022, inclusive, foram duas eleições. A gente teve primeiro e segundo turno. E aí, tá na dúvida, eu posso votar ou não posso? Se a pessoa, por exemplo, também não tiver justificado, ela ainda tem essa chance, ou seja, ela pode comparecer às urnas? Pois é, então, essa pessoa que tiver com dúvida, né, sobre a sua regularidade eleitoral, é interessante que ela acesse esse número que eu falei, o 3512-1500, que lá ela vai obter toda a sua informação, a informação necessária sobre a sua situação eleitoral. Se o seu título eleitoral estiver regular, o eleitor pode e deve comparecer para votar no próximo domingo. Se ele tiver com o seu título cancelado ou suspenso, aí não, o eleitor não vai poder participar do próximo pleito e vai ter que aguardar a reabertura do cadastro eleitoral agora em novembro para regularizar a sua situação eleitoral. Alice, falando agora sobre dois assuntos, voto em trânsito e também a questão da justificativa. Não temos essa modalidade nessa eleição, não é isso? Voto em trânsito? Explica pra gente por quê. Exatamente. Nas eleições municipais nós não temos o voto em trânsito, por quê? O voto em trânsito, ela acontece nas eleições gerais, onde o eleitor, ele que está em outro município, em outra cidade, sabe que no dia da eleição vai se encontrar em outro determinado local, diferente daquele que vota, ele pede a transferência temporária desse título de eleitor para que ele possa votar tão somente por cargo do presidente. Por quê? O cargo de presidente é um cargo que está sendo concorrido nacionalmente. Então, independentemente do local onde o eleitor se encontra, seja na sua sessão eleitoral de origem ou em outra sessão eleitoral, ele vai poder escolher o seu presidente da República. Nas eleições municipais, os interesses são muito regionalizados. Então, não interessa um eleitor de um determinado município votar naqueles que estão concorrendo ao cargo de outro município. Então, por isso que não existe o voto em trânsito nas eleições municipais. Quanto à justificativa eleitoral, o eleitor que se encontrar fora do seu domicílio eleitoral, então ele deve justificar a sua ausência às urnas. Essa justificativa, no dia da eleição, pode ser feita através do aplicativo e-título ou presencialmente em qualquer sessão eleitoral. E após as eleições, digamos que ele não pôde comparecer para justificar nas sessões eleitorais. Ou não pôde justificar através do aplicativo e-título, ele tem um prazo de 60 dias após o término de cada turno, ou seja, terminou o primeiro turno 60 dias. Terminou o segundo turno 60 dias para encaminhar para o seu cartório eleitoral a documentação e a justificativa que não autorizou ou impediu esse eleitor de comparecer às urnas no dia da eleição. Alice, gostaria de agradecer a sua disponibilidade em estar conversando aqui com a gente. Inclusive, estou reconhecendo a sua sala, está no cartório eleitoral, uma hora dessa ainda está trabalhando. Acredito que daqui para domingo vocês não vão parar. Então, obrigado pela disponibilidade sua e de toda a equipe que faz a justiça eleitoral. Bom trabalho até domingo e que tudo transcorra bem, mas agradecemos mesmo em nome aqui do JC. Imagina, estamos sempre à disposição para levar para o eleitor, para o cidadão, as informações necessárias. Muito obrigada, Simon. Muito trabalho para vocês também, que eu sei que estão aí no plantão até o domingo. É verdade, Alice. Muito obrigado. Boa noite.